Comunicado da Casa Imperial do Brasil Auto Hospitalar do Príncipe Dom Luiz São Paulo, 27 de outubro de 2021 O Príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, recebeu hoje a Auto Hospitalar Após três semanas de internação em São Paulo De volta ao lar, Sua Alteza agradece por todas as orações feitas em sua intenção por monarquistas e amigos da Família Imperial Brasileira Promonarquia, Secretariado da Casa Imperial do Brasil Obrigado 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 Obrigado